Tô fazendo grande com a minha gang Tem um tribo que você não tem Os menores são contra as de cem Pra me perguntar se eu tô bem Toques melhores, cê sabe quem Menino no mar, cê não passa de um moleque Tô zerando a vida, você gera money crap Você só pequeno, tô brigando por sué Até sua prima quer virar minha peste Tô ficando rico, mano, tipo quem no ex Até se alto, tudo que haveria é bom no trap Tô fazendo grande com a minha gang Tem um tribo que você não tem Os menores são contra as de cem Pra me perguntar se eu tô bem Toques melhores, cê sabe quem Menino no mar, cê não passa de um moleque Tô zerando a vida, você gera money crap Você só pequeno, tô brigando por sué Até sua prima quer virar minha peste Tô ficando rico, mano, tipo quem no ex Até se alto, tudo que haveria é bom no trap